Acompanhar a internet Olha só aí Que aconteceu um crime na Manaus Tem que ir na Manaus Tem que ir no lado da Manaus Um é muito percoente Que eles não conhecem Aí nós temos aí Muitos anos de tijolos De 14, 15, 16 anos Fugir e ficaram com a cara O cara nunca me conheceu E não é que a gente é mulher de Estado não Ela sai do Ceará E vai lá falar, falar não Vai lá falar melhor Aí deixa a gente chorando Porque a vida desapareceu Não passou Faça o mínimo Para que o máximo Para que o máximo Acontece Então nós não fizemos o mínimo Se nós não lançamos nada Não vamos escolher nada Então tem que plantar Preocupação Temos que plantar É É o que eu gosto de dizer Responsabilidade E vamos ter vários tipos de frutos Dessas plantações que vamos fazer Os nossos filhos Porque sem acumpriamento Os nossos filhos se tornam Cavalos Indonáveis Que dizem que vocês em casa lêem Eclesiástico Não é que diziascê Eclesiástico Capítulo 30 Leiam em casa Por favor Agora quem não lêem Vai estar pegando Viu A próxima confissão É que se veia Meu pecado Foi não ter lido Uma passagem Lítica Que o máximo Que não há na igreja Eu dou que se partidou Para que todos os pais Leiam em casa Dessas de arte Dessas de arte Capítulo Trincas O pai Que ama seu filho Mas com ele Você fez seus pais Minha mãe É de hoje Que amanhã Vai te fazer sofrer E com ele Que cada vez que ele tiver Seu coração Vai ficar em pedaço Tem que fazer dois Tem que subir sim Aumentear Gritando Com a mãe Tá ficando com o pai Agora a comida Pela janete Que o homem Não quer comer Ele quer ir Eu já pedi Não Já interparei Fazendo risco O menino jogou Pela janete Ela tá Ela tá Puzinha Provando Que a tua Paz Ele jogou Pela janete Mas ele tá Puz Teria Teria Puz 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 Então Puz 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 Quem é ele Mora onde É Piz 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 Se quiser Se quiser Vai lá Na Lama Alti Conhecer Os amigos Do E S E De Todos Os amigos Se quiser Se quiser Vai até Lama Alti E vai ver Todas as Comunidades E Seu filho É Lindo Ele vai Para Comunidades Veja os tipos de comunidades que eu estou inserindo. E assim você vai saber que tipo de vinte você possui. Tá certo? Posso contar com você? Porque, Cristo, o Vasco vai contar o segundo. A igreja que você é mais jovem quanto o jovem for? Igreja. Cadê o jovem? Vossos filhos, que não estão na comunidade, pessoal. Estão estudando? Não. Vão trabalhando? Não. Vão no meio da rua, na Manauca, estou falando. Só na Vecina. Eles estão espiritualmente melhorando cada dia mais esse jeito. Então, não estão. Então, por favor, deseva aí que você ou está na igreja que não está. Então, acompanhe bem para que, futuramente, eles estejam mais um serviço do Ministério de Música, da Leitura, sendo ministros cantados para cada comunhão, sendo a pessoa do Pessoal do Cristismo, da Catequência, nós precisamos dos nossos jovens. E se nós não catequizamos só na igreja, o mundo catequiza para o mundo. Bom? Creio em Deus Pai.